A ocorrência aqui no Instituto Médico Legal, os dois rapazes estão sendo levados novamente à Delegacia de Polícia por ausência de médico legista aqui. Só mereceu um favor seu aqui, cidadão? Mereceu um favor seu aqui? Qual foi a sua ocorrência aí, hein? Se envolveu com o que? Com um assalto. Ah, o que exatamente? A dois estudantes. Você estava armado de que? Faca. Rapaz, que você foi um negócio desse, rapaz, com estudante, rapaz. Para manter, e tu está assim, só pele e couro, por quê? É porque eu estou comendo. É só na pedra? Na hora. Mas não é porque é pedreiro, não, é porque... É o supermer ficou fraco. É, rapaz. É, rapaz. E essas perebas aí, olha a quantidade de perebas. É, aqui é na hora da correria. Na hora do pega, não pega? Na hora do pega, vai capar. Mas é da polícia? Não, é da população. Vem cá, já foi moído pela população alguma vez? Não é. Você é morador de onde ali? Pode bem no Závio. Como é o teu nome completo? Francisco Cheiro, de Santo Ferreira. Apelido? Tem não. Quem é que tem apelido é macaco? Não é, não. Tá aí o camarada dando uma entrevista, gente. O teu nome é o Tasso? É, o meu nome é da Silva. E o apelido é o Tasso? Não tem apelido, não. Rapaz, mas você fala um negócio desse. Você foi lá, rapaz. Já tem o nome já. Foi um arrombamento na igreja. Foi não, foi eu não, foi eu não. É o templo católico ou protestante? Católico. Pegou o que lá? O que você pegou lá? Taxa de som. Foi eu não. Não nega não. Foi eu não. O que é, papai? Manter o que, papai? É uma pedra aí, né? Viciado no carro. Que aí passei um tempo na casa de recuperação, mas... Por que tu fica só na maconhazinha, rapaz? Rapaz, é o melhor mesmo, né? Só no chá da maconha, que isso aqui é medicinal. É, mas Deus é maior aí. Sair aí dessa vez, me aquietar mesmo. Dar sossego aí pra minha família aí. Arrependimento aí da minha mãe e do meu pai aí. Você tem aí uma platina no braço aqui, ó. O que é isso aí? Tá aqui abaixo, foi uma paulada que eu levei. De quem? Dos moradores? Não, nunca mais uma desavença aí. Agora nós vamos entrevistar aqui o Paulo, Afonso e o Paulo Barbudo. Aqui o companheiro, o Ivan também, da equipe competente lá da Polícia da Boa. O Pai de Paulo, vamos lá. O Tassaí, mais três elementos se envolveram num arrombamento ali no Parque Alvorada. Eles arrombaram a igreja, né? E lá levaram todos os pertences, né? Isso no feriado de Semana Santa. Aí, de segunda pra cá, foi que nós conseguimos prender ele e o resto do pessoal. E aí, tudo drogaditos, né? Correto. Ele tem uma boa profissão, ele é grafeteiro. Qual? O Taço. Ele é caricaturista, grafeteiro, desenhista, entendeu? Mas ele se entregou pra droga. Rapaz, carapuca do diacho, né? Esse negócio dessa pedra. E esse camarada aí? É o Shailon, né? Se ele, ele foi fazer um assalto e a população pegou ele, né? E na hora lá, ele caiu, ele largou o rosto no chão e se machucou, viu, mano? Depois da primeira gravação, o Taço Pereira da Silva pediu novamente para gravar uma entrevista, não é, Taço? Com certeza. E por quê? O que você quer falar? As coisas erradas que eu fiz com a minha família, com meus vizinhos, eu queria pedir perdão pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos. As coisas erradas que eu fiz, queria saber quando eu saí, eu procurar ser um homem honesto, procurar ser a pessoa de Deus mesmo e me aquietar. Eu quero pedir perdão pra ela. Pra Maria Francisca da Silva. Eu quero só lhe dizer que esse seu desejo, essa sua vontade, ela não é a sua vontade, é a vontade, é aquilo que Deus já está colocando em você. Eu quero pedir primeiramente pra Deus e Deus vai conceder de ela me perdoar, toda a minha família. Pedir perdão, porque eu nunca tive o tempo de fazer isso, mas hoje eu estou fazendo. Sofri muito, cara, que as coisas erradas que eu fiz com ela, os pessoal e o diabo só me batendo, me batendo e dessa vez eu vou chamar o diabo me bater, mas não. Pedir perdão pra ela, todas as coisas erradas que eu fiz com ela, que ela está sofrendo muito, que eu sei que ela está com raiva de mim, o cara que eu peguei um dinheiro dela, gastei com droga. Tudo isso aí foi questão da droga, do crack. Da sua mãe? Da minha mãe. Você pegou o dinheiro dela, o que mais? Pegou o dinheiro dela e umas coisas dela estavam dentro de casa, eu pegava dos meus irmãos, meus irmãos sempre tentando me dar conselho e eu nunca pensava que isso era pro mal. Mas sempre fiz por bem e eu nunca quis nada na vida. Tentou e tu me dava roupa boa, colégio particular e eu não quis nada, mas hoje eu quero mostrar pra ela que eu estou aqui pra pedir perdão e voltar a ser um homem direito. Ela me educou, foi pra ser alguém na vida, não foi pra ser vagabundo não. Diga o nome dela, mamãe, dona... Mamãe Maria Francisca da Silva, que me criou. Moradora ali da onde? Do Parque Alvorada. Seu pai, seus pais, vai falando aí o nome dele. O Maromba, o Tony Moreira da Silva, conhecido como Maromba. O Tassiano, o Júnior, a Juliana, a Tamires, todos os meus familiares. Pessoas que gostam de você. Com certeza, com certeza. O Júnior, o Satanás, tem feito um estrago na sua vida? Foi, foi paulada, facada, cadeia. E pedi também um abraço aí pros pessoal da Casa de Recuperação Plano de Deus também, que estão começando aí o Mauro. Um abraço pra ele aí, que ele tentou me ajudar muito e eu não quis nada. Só isso que eu creio. O que tem a abstinência nesse período é que é muito complicado, né? Com certeza, é vontade de usar o caque aí e o diabo só vem a derrubar mesmo. O diabo vem pra matar, roubar e destruir, né? Mas Deus vem pra dar vida e vida com abundância. Aí você sabe que Deus quando quer, usa Satanás, né? Quando ele quer pegar uma pessoa. Com certeza, foi o que ele fez com Jó, né? Fez com Jó. Com certeza. Um bocado não se envaidecer se também ele colocou o espinho na carne de Paulo, né? Igual aquele versículo que tem no Apocalipse 3, 20, né? Esse que tua porta te bate. Se alguém ouvir minha voz abrir a porta, entrar em tua casa. Com ele, se areia ele comigo. Amém, irmão. Ele bate e ele não chega arrombando, né, o Senhor? O diabo entra por a janela. Não tiver vaga, o diabo entra. Mas Deus não, ele bate, que ele é educado. Meu irmão, olha, você tá 98% no caminho certo, no caminho de Deus, no caminho do céu, viu, meu irmão? Porque você conhece a Escritura, percebe que você tem fé, que Deus lhe deu fé, que a fé é dele, né? Com certeza. E pedi minha irmã que leve minha Bíblia pra mim, né? Que é a Bíblia que minha prima me deu de presente quando eu tava na casa de recuperação, né? A espada lá pra me se defender do mal, né? Contra o mal, ok? Sem ela... O poder de Deus. É, a palavra é o poder de Deus. Então, meu amigo, tá faltando agora Deus operar e já começou que agora é você ser liberto. Com certeza. Aquele que crescerá salvo. E Jesus fez uma obra ali na cruz, onde ele morreu, mas ele não morreu sozinho. Ele teve que incluir eu e você, estávamos ali. O colega aqui também. O policial Paulo Afonso. A raça humana toda foi incluída ali naquela morte de Cristo. Porque ele disse, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. Então, eu fui atraído, porque a Escritura tá dizendo. Com certeza, né? Tem no Salmo lá, dizendo, Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão aqui não anda no Conselho dos Índios, né? E nem se detém na roda dos carnecedores. E tem outra parte também, né? Que eu esqueci um pouquinho, cara, da questão da pedra, né? Deus te faça uma nova criatura, meu irmão. Amém. Abençoe nós todos. Obrigado.